Como é que é meus putos do ato? Vamos lá para mais um vídeo e vamos falar aqui do Carpourid, do autorádio da Carpourid. Bem, se vocês são atentos ao meu Instagram, se não são, Yuri Francês, já viram, já tinham visto que eu publiquei que a Carpourid é o mais recente parceiro do nosso canal e que íamos testar um rádio deles para início de parceria para vos mostrar um dos produtos deles. Pois bem, já temos aqui um exemplar que eles nos enviaram para teste para vos mostrar algumas das características, especificações, etc. E antes de vos mostrar o rádio em si, sim, estamos a usar esta box que eu em tempos mandei fazer para apresentar rádios, mas depois como tenho comprado tantos carros e os rádios montam-se nos carros, acabo por nunca usar esta caixinha que mandei fazer e que é um espetáculo, tem antena, tem colunas, tem aqui o encaixezinho para um dinho e dois dinhos e dá bastante jeito para apresentar estes rádios. Mas antes de irmos ver as características do rádio, vou vos mostrar o que é que vem dentro desta caixinha e o que é que vocês podem esperar a nível de unboxing. Ora, para começar, temos aqui as respectivas fichas que não vamos usar porque temos aqui umas na nossa caixinha, então usamos as que já estão lá. Depois temos aqui a câmera de marcha atrás, que neste caso também não conseguimos simular uma marcha atrás, portanto não vou conseguir mostrar esta câmera a funcionar, mas se vocês forem ver outros vídeos meus de outros autorrádios, a câmera é exatamente a mesma, portanto a qualidade vai ser a mesma. Por norma, nestes rádios a câmera que vem é sempre a mesma. Temos aqui a câmarazinha, temos aqui os ledzinhos e quando encatamos a marcha atrás ele vai acender, vai iluminar e vai ter a imagem propriamente dita. Depois temos o manual que dá sempre jeito para ver algumas características, temos uma chavinha de encaixe e desencaixe, como vocês querem chamar, temos a cabelagem da câmara, temos aqui mais uma cabelagem, temos aqui os acessórios para retirar o rádio, que são estas duas chavinhas aqui, e depois temos aqui um acessório que dá bastante jeito, que é uma curva do USB. Aqui atrás temos os USBs e os encaixes para os cartões de memória, mas se a pen for muito longa temos que usar esta curva e pôr a pen para baixo. Então vamos lá mostrar aqui o rádio, e como vocês estão a ver, este rádio é de ecrã, que rode para cima, para baixo, vocês conseguem ajustar. Eu já filmei um rádio destes, vocês se lembram, no meu toledo. O meu toledo também tem um rádio destes, que dá bastante jeito. Se for para o passageiro, ver, é só ajustar. Se o sol estiver a bater, podemos baixar um pouco. Enfim, podemos ajustar o ecrã conforme a gente quer. Agora vamos lá a nível de menu. Este rádio é o rádio que eu já testei, com um dos menus mais simples. Mesmo a nível de settings, vocês têm aqui a parte da linguagem, a área, etc. E, feito. Tem aqui para pré-definir o programa que querem usar, se é para Android ou para Apple. No Wi-Fi, é só as definições do Wi-Fi. E a configuração aqui do carro é o vídeo warning, para se quiserem bloquear os vídeos em andamento. Tem aqui as definições do estacionamento, aparecer as linhas ou não. E pronto, é bastante simples, bastante rápido e bastante intuitivo. Este menu é o menu de rádio normal. Onde temos aqui o rádio. Vou-se pôr aqui uma musiquinha, mas tem que baixar o som, porque senão o YouTube corta as direitos de autor. Mas, posso tocar aqui um bocadinho, está aqui a dar o nosso rádiozinho. Deixem-me só cortar o áudio, para não vamos com o strike. Temos aqui o rádio, vou sair. Temos aqui as definições de som, onde conseguimos configurar mais graves, mais agudos, mais voz, etc. Também é bastante simples. Ativamos ou desativamos o loud, se quisermos um pouco mais de bum, 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 bum. Temos aqui os tipos de áudio pré-definidos e por aqui, também bastante simples. Conseguimos pôr a dar o telefone, música por Bluetooth, USB e cartão de memória. Cartão de memória, eu de momento não tenho aqui nenhum, mas tenho aqui uma pen USB, que vocês podem ver aqui a dar videoclipes e tem a perceção da qualidade da imagem. Vou levantar só um pouco o som. Mas não pode ser muito, senão o YouTube corta-nos a monetização, ok? Esta é a qualidade, vou só tirar o som. Bom, esta é a qualidade de imagem, é bastante, bastante boa, tem as cores bastante vivas, é bastante porreira. Em termos de imagem, qualidade de imagem, vocês não vão ficar desiluditos. Como vocês conseguem ver aqui, conseguimos rodar de maneira a que fique mais direcionado para uma ou outra pessoa. E o que eu estava a dizer há pouco com o rádio ter um menu normal bastante rápido. Este rádio não é Android, não tem um menu Android. Mas vocês podem o usar como se fosse. Passo a explicar, este carro pode ser usado como CarPlay e Android Auto. Pode ser usado com o Apple CarPlay ou com o Android Auto. Aqui vamos usar o exemplo com o cabo. E com o cabo como é que funciona? Vocês usam um cabo normal, agora sim vamos usar o tal acessório Curve que eu vos mostrei há pouco. É só ligar o acessório aqui ao USB. Ele vai conectar logo aqui com o telefone. Vocês precisam instalar o programa que é o AutoLink e depois, assim que fica conectado, ele fica logo assim. Vocês podem virar o telefone e já não precisam do telefone para nada. Tudo o que vocês têm no telefone vai aparecer aqui. E eu já não vou tocar no telefone. Eu vou assim mexer aqui, ok? E vai-me aparecer aqui todo o conteúdo que está a dar no telefone. Seja para GPS, seja para YouTube, seja lista telefónica, chamadas, etc. Funciona tudo aqui. Portanto, se a gente carregar aqui, eu venho aqui ao meu menu, venho aqui à parte dos carros, ligo aqui o Waze e já vamos ter aqui o Waze a bombar no rádio, mas a ser transmitido pelo telefone, ok? Agora tenho aqui estas definições, só para arrancar, pronto. Temos aqui o Waze a funcionar. Não precisamos de mexer mais no telefone. É só tocar aqui e está a funcionar. Uma coisa que vocês gostam bastante que é o nosso torque. Venho aqui aos carros, torque e vamos lá arrancar com o torque. E pronto, já está a funcionar. Se eu estivesse aqui dentro do meu carro, ligava o meu ELM327, vinha aqui ao Real Time Informator, aqui, pronto. E já tinha os manómetros a funcionar aqui do nosso carro. Era assim que ficaria. Então eu estou a mexer aqui e o telefone está a fazer o efeito como se fosse o telefone. Neste caso está a espelhar aqui para o rádio. Desta forma vocês podem ter todas as aplicações, Instagram, Facebook, páginas, etc. Sem estar a carregar a própria memória do rádio. Mas sim utilizando o telefone como transmissor e dá tudo na perfeição. Se a gente for aqui ao YouTube, podemos pesquisar, por exemplo, por Full HD e pesquisar. Ok? Povemos aqui a qualidade. Pomos aqui este vídeo e está a ser transmitido daqui. Vou aqui selecionar a qualidade. Procurar aqui a qualidade avançada e pôr com a mais qualidade possível. Desta forma temos aqui a dar os videoclipes que vocês querem ver com bastante qualidade sem ter que estar a mexer no telefone. Se vocês quiserem usar com o Android Auto ou o Apple CarPlay, podem usar. Se preferirem usar assim com cabo, também podem usar que é assim que funciona e funciona na perfeição. Este rádio está disponível no site da Carpourit por R$ 259,99. Lembrando, vocês podem usar o código de desconto Yuri francês que tira-vos aqui 15% de desconto. Já vai ficar bastante mais aceitável. Como veem aqui, estão estas aplicações todas. Vocês é só darem aqui um saltinho no site. Se ficou algo por dizer ou algo por ver, dão aqui um saltinho. Vou deixar na descrição. Vêem o que é que eles têm. Podem vir aqui aos acessórios. Eles têm aqui muita coisa boa. Têm muita coisinha boa. Suportes, etc. Têm rádios. Têm muita coisa que vocês podem consultar. E podem usar o código de desconto Yuri francês em todo o site. Têm aqui rádios maiores com elçadios, etc. Têm aqui muita coisa que vocês podem usar. E é isto, malta. Espero que tenham gostado. É um parceiro novo do nosso canal. É o primeiro rádio que nós estamos a mostrar. Espero que tenham gostado. Já sabem. Na descrição vai estar o link do rádio. Vai estar o código de desconto. Todas as especificações. E se vocês gostaram. Se querem ver mais coisas. Mais tipos de rádio. Mais acessórios. Consultem o site. Está lá tudo disponível. Eu, na minha opinião geral. Funciona bastante bem. Achas que é algo que precisas para usar assim com cabo. Quando não queres que tires é um rádio normalíssimo. O Android Auto ou com o Apple CarPlay. Tu é que sabes. Usas como quiseres. Se achas que faz sentido para ti. Este rádio. Ele é Undine. Vocês podem ver aqui. Ele encaixa no Undine. E fica com o ecrã de fora. A gente pode rodar assim. Como vocês estão a ver. Mas ele é Undine. E tem o ecrã grande. E está feito, malta. Na descrição vai estar tudo como eu tinha informado. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande garra. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu estava aqui a arrumar as coisinhas. E esqueci de vos dizer que o ecrã é removível. Vocês podem deixar o rádio no carro. E levar o ecrã. Ou guardar, ou esconder, ou o que é que seja. Não tem que ficar fixo aqui. Não tem que ficar assim. Vocês podem tirá-lo. E eu vá-lo para casa. Faltou essa. Vai. Gás. Aê.